Esse jogo aqui que está nas minhas mãos, ele é um jogo muito importante para a indústria dos games. Foi graças a ele que conhecemos um mestre na produção de jogos com foco narrativo, que criou um time de desenvolvimento que virou sinônimo de obras-primas. Esse cidadão aqui é considerado por muitos veículos de comunicação especializados em jogos eletrônicos como um dos melhores jogos de Playstation 2. E figura até em algumas listas de melhores jogos de todos os tempos. No vídeo de hoje, nós vamos falar do criador do universo desse jogo fantástico, o grande Fumito Ueda. Vamos falar também de como surgiu o Team Ico, o time de desenvolvedores que criou o Ico e outros jogos que nós vamos falar posteriormente. E eu vou te falar, todos eles são jogos clássicos. Também vamos saber como que era a Sony no final dos anos 90. E é claro, nós vamos saber como que foi o desenvolvimento desse jogo aqui. Primeiro, como foi o desenvolvimento dele no Playstation 1. É, era para ele ter saído no Playstation 1. Depois, como que foi o desenvolvimento dele para o Playstation 2. Também vamos saber como que foi a sua recepção, tanto de crítica quanto de público. Além de mostrar como que é o jogo, a sua mídia física, seu encarte e seu manual. Tudo isso e muito mais no vídeo de hoje. Então, bora! Se além de se divertir jogando videogame, você também gosta de se emocionar jogando, então, provavelmente você é fã de alguns jogos de Playstation. Isso porque existe uma notável tendência dos estúdios de desenvolvimento subsidiários da Sony em oferecer experiências que provocam as mais variadas emoções. Dentre alegria e tristeza, passando por raiva, admiração, medo, confusão, ansiedade, satisfação e diversas nuances de sentimentos. Essa demanda por uma experiência acompanhada por diversas sensações acabou impulsionando os jogos com foco narrativo, onde a trama é até mesmo mais importante que a interação do jogador. Em jogos cinematográficos repletos de quick time events, momentos extremamente dramáticos são definidos com o apertar de um botão. Como bem sabemos, esses jogos costumam dividir jogadores. Há aqueles que adoram e aqueles que simplesmente detestam. Quem não gosta, costuma reclamar da pobre interatividade do jogo, alegando que a experiência é mais próxima de assistir um filme no cinema do que propriamente jogar videogame. Dito isso, você deve estar se perguntando, qual seria o balanceamento ideal entre narrativa e gameplay? De modo a proporcionar diversas emoções e ao mesmo tempo oferecer uma experiência característica dos videogames. A resposta dessa pergunta está nos jogos da Team Ico. Nessa trilogia de vídeos, iremos conhecer o desenvolvimento dos três jogos deste icônico estúdio. Começando por Ico, passando por Shadow of the Colossus e encerrando com The Last Guardian. Obras que, além de encontrar lugares sólidos nos corações dos fãs, definiram gerações e revolucionaram a forma que lindas histórias podem ser contadas e jogadas. Pré-desenvolvimento Como este vídeo será dedicado aos bastidores do desenvolvimento de Ico, é muito importante que conheçamos o contexto da Sony na indústria da época. Em 1997, a Sony Computer Entertainment passava por uma reestruturação global, reintegrando a divisão norte-americana e europeia como subsidiárias das lideranças estabelecidas na sede da Sony Computer Entertainment em Tóquio. Com isso, projetos da casa desenvolvidos na Japan Studios começaram a ganhar holofotes. Foi o período ideal para que um jovem artista recém-ingresso na indústria dos videogames convencesse seus superiores a apostar em seu projeto. E eu estou falando de Fumito Ueda, um artista graduado em Osaka, que é a pessoa-chave nessa trilogia de vídeos. E lembre-se bem de sua formação acadêmica, já que ela é crucial para entender o capricho visual nas obras que veremos. Após sua graduação, Ueda percebeu que dificilmente conseguiria trabalhar como artista, e assumiu não ter sido empenhado aos estudos. Chegou a matar aulas por diversas vezes, para simplesmente pilotar sua moto em longas jornadas. Em casa, ao invés de continuar os estudos, jogava bastante videogames e assistia filmes. Ciente do eminente fracasso profissional, Ueda tomou uma decisão radical. Vendeu sua tão querida motocicleta para comprar um computador, o Comodori Amiga. Nele, Ueda iniciou estudos em computação gráfica, que logo seriam seu passaporte para o desenvolvimento de jogos. Por dois anos, trabalhou na Warp Inc., especialmente no conturbado desenvolvimento do jogo Enemy Zero, um horror de sobrevivência lançado para a Sega Saturn, que mistura exploração em primeira pessoa com interação em vídeos pré-renderizados. Um projeto extremamente ambicioso para uma pequena equipe de aproximadamente 15 pessoas na época. Nele, Ueda contribuiu como animador, e chegou a co-dirigir algumas cutscenes, ajudando nas decisões de como representar o script visualmente. Quando o Enemy Zero foi finalizado, Ueda não gostou muito do resultado. Assistindo as cutscenes, ele ficava imaginando como elas poderiam ter sido se ele tivesse autonomia total nas decisões. Esse descontentamento foi o suficiente para que ele se demitisse e resolvesse fazer suas próprias animações, como ele bem entendesse. Pouco tempo depois, Ueda conseguiu participar de uma entrevista na Sony Computer Entertainment, e recebeu uma oferta de trabalho imediato. Como ele tinha economias guardadas e um desejo por fazer um trabalho próprio, o Ueda fez uma contra-proposta. Ele queria três meses para dirigir e animar uma cena produzida em casa, para só depois ser contratado pela empresa. Para sua surpresa, a resposta da Sony foi a seguinte, venha conosco agora e deixaremos você criar sua animação própria enquanto trabalha para nós. Claro que o Ueda aceitou. Surgia daí o esboço de Ico. O planejamento. Em três meses e meio, o Ueda preparou um compilado de animações, que impressionou colegas e seus superiores. O que mais o surpreendeu foi que o Ueda havia feito todo o trabalho numa simples máquina, sem sequer recorrer às robustas estações de trabalho da Silicon Graphics, disponíveis no estúdio. Na apresentação estava Shuhei Yoshida, então chefe de todo o departamento de desenvolvimento da Sony. Impressionado com o que acabaram de ver, chamou Kenji Kaido, um talentoso produtor recém-chegado na companhia. Yoshida acreditava que Kaido tinha um enorme potencial para viabilizar a ideia de Ueda, e apostou na ideia de uni-los. Quase que imediatamente, houve um sinal verde para alocar uma pequena equipe à disposição de Ueda, com o objetivo, lançar aquele promissor game para o PlayStation. Isso mesmo, o primeiro PlayStation. Em 1997, a imprensa já estava ciente do desenvolvimento do PlayStation 2, um console com mídia DVD, conexão à internet e retrocompatibilidade. Ainda assim, a ideia da Sony era deixar o desenvolvimento de jogos a longo prazo com estúdios terceiros, enquanto mantinha os projetos da casa voltados para o primeiro PlayStation. Afinal, o console ia muito bem com o lançamento de Final Fantasy VII, exatamente no começo daquele ano, vendendo mais de 2 milhões de cópias nos primeiros 3 dias de vendas. Naquele período, a principal aposta da Sony era Gran Turismo 2, que contava com muitos profissionais designados em seu desenvolvimento. Outra grande aposta era a Legend of Dragoon, contando com uma equipe de mais de 100 pessoas trabalhando no épico RPG. Com isso, o Ueda teve que se contentar com uma pequeníssima equipe de 5 pessoas, dando origem ao Ico Team. Ele sabia que precisava tirar o maior proveito daquela equipe, e exerceu uma liderança clara e objetiva quanto ao que ele queria. Um tipo de jogo novo, diferente de tudo feito até então, com uma inteligência artificial responsiva e, claro, visualmente parecido com as animações de seu protótipo. Seu principal interesse era que a inteligência artificial do jogo respondesse diretamente às ações do jogador, e não pré-definido pelos elementos do cenário, ou seguindo scripts estabelecidos como na maioria dos jogos. Sua intenção era fazer com que o jogador sentisse que poderia interagir com o jogo de diversas formas e ajudar a formar aquela história. Uma ideia desafiadora que logo logo chamou a atenção de programadores entusiasmados da casa. Quanto ao aspecto visual, o Eda tinha um esboço muito claro do que queria, e fez questão de deixá-lo explícito em seu protótipo. A ideia inicial era se basear em games que ele é muito fã, como os clássicos Flashback e Out of This World. No entanto, o Eda temia que os jogadores japoneses não gostassem tanto daquele estilo, a menos que ele implantasse um toque visual semelhante aos jogos Papa Rapa The Rapper e Inteligente Cube, em ambiente tridimensional. Sobre o enredo do jogo, o Eda queria algo minimalista, inspirando-se principalmente em um comercial de TV que mostrava uma mulher e uma criança caminhando de mãos dadas em um bosque. Quis também incorporar ideias oriundas do mangá Galaxy Express 999, onde uma mulher serve como guardiã para um jovem rapaz. Em suma, uma jornada heróica com um forte laço afetivo e silencioso entre dois personagens. Com estas exigências, o Eda firmou sua intenção com o Ico, criar um game divertido de jogar, estiloso e emocionante. Era hora de colocar as mãos na massa. Desenvolvimento PS1 Logo no início do trabalho, embora o Eda tivesse tudo bem definido e deixado claro suas exigências, os programadores não tinham ideia de como todas as peças iriam se encaixar no final e sequer tinham ideia de como seria o game. O Eda precisou reconfortá-los, dizendo que tudo daria certo no fim. Quando o projeto começou a tomar forma, ele chamou a atenção de outros colegas no departamento, que também não faziam ideia do que Ico se tratava. Eles notavam um grande vazio no jogo e sugeriram implantações, como adicionar mais inimigos, incluir um ícone de expressão para mostrar como a mocinha se sente e até mesmo sugeriram a possível remoção do sistema de mãos dadas. O Eda precisou explicar que o jogo se tratava exatamente disto, daquilo que não estava lá. Não há tutorial, não há barras de vida, não há diálogos, ou inimigos onde poderiam ter. A ideia era fazer com que o pouco que houvesse ali fosse apreciado. Era a sua forma de se distinguir e criar algo diferente. Enquanto a indústria buscava abundância, ele queria mostrar a beleza que a ausência proporciona. Mas não pense que o Eda queria simplesmente respingar um pincel em uma tela e apresentá-lo como obra-prima. Pelo contrário, ele exigiu que o pouco que estivesse presente no game fosse extremamente caprichado, com os mínimos detalhes artísticos. Assim, o time acabou atrasando em algumas entregas. Houve uma primeira deadline importantíssima, onde o jogo deveria ser apresentado. Nela, esperava-se um estágio avançado para que os testes internos começassem. Porém, não rolou. Apenas a parte visual do jogo estava completa, e algumas mecânicas importantes não haviam sido implementadas, como as reações emocionais da mocinha, o que era indispensável para o Eda. Havia também alguns problemas de limitação de hardware do Playstation, que levaram a diretoria a oferecer uma alternativa, cancelar o desenvolvimento de Ico para Playstation, e iniciar as adaptações para lançá-lo no Playstation 2. O Eda, Kaido e sua equipe aceitaram. Desenvolvimento PS2 Isso mesmo, depois de dois anos parcialmente jogados fora, o jogo precisou ser portado para outra plataforma, antes mesmo de seu lançamento. Para os programadores, foi um alívio, já que as possibilidades do kit de desenvolvimento do Playstation 2 eram maiores, e algumas ações eram realizadas sistematicamente. Para o Eda, foi um pouco complicado. Mesmo com um time maior, que chegou a ter 20 pessoas, e um hardware muito mais poderoso, o Eda ficou preocupado. Quando experimentou os jogos da primeira leva feitas para o Playstation 2, ele não gostou muito. No fundo, ele sabia que os jogos não eram tão bons, devido a pouca experiência dos desenvolvedores com o novo hardware, e ele simplesmente não queria que Ico fosse um daqueles jogos. Nesse momento, tudo que o Eda mais queria era que Ico tivesse sido lançado no primeiro Playstation. No entanto, no fundo, ele sabia que o Playstation 2 seria a única chance de finalizar o game exatamente como queria, e isso não seria tão fácil. O porte visual foi bem complicado. Tanto os gráficos dos cenários, quanto a renderização dos personagens, havia sido feitos em alta qualidade originalmente, e precisavam sofrer um downgrade no Playstation 1. Segundo imaginavam, bastaria fazer um downgrade menor para o Playstation 2 e pronto. Não foi bem assim, tudo precisou ser refeito utilizando técnicas de keyframe, ao invés de utilizar movimentos pré-renderizados. Além de refazer, muito foi retirado. O Eda vivia tirando coisas daqui e dali. Como artista, sua ferramenta preferida era a borracha. Quando decidia adicionar algo, seu critério era puramente artístico. Quando via uma paisagem sem verde, adicionava árvores. Quando via uma paisagem muito aberta, adicionava blocos. Quando uma cena se apresentava com muitas retas, ele adicionava curvas. Foi aí que seu produtor, Kenji Kaido, desempenhou o papel crucial de Iko. Era ele quem chegava para o Eda e dizia algo como, abre aspas, talvez o jogo devesse se parecer um pouco mais com o jogo aqui e ali, fecha aspas. Nem sempre o Eda escutava, já que ele realmente queria fazer algo na contramão do que os outros designers faziam. Em determinado estágio do desenvolvimento, tudo já estava em seu devido lugar, quando o Eda seguia com sua, entre aspas, borracha, procurando pelo que ia pagar. Ele já havia optado por uma notável remoção dos gráficos e inimigos, inicialmente planejados como soldados, tornando-os simples seres de sombra, assim como algumas criaturas de Out of This World. Por fim, o Eda concluiu que novas remoções poderiam acabar comprometendo o design final do jogo. Assim, o jogo estava finalmente concluído, depois de quatro ar dos anos de trabalho e retrabalho. Lançamento e desfecho O jogo foi muito bem recebido pela crítica e houve diversos relatos de pessoas que se emocionaram profundamente com a experiência de Ico. Embora não tenha sido um sucesso comercial, o que até era esperado para uma pequena e inexperiente equipe, o jogo se destacou gradativamente, conforme novos jogadores decidiam experimentá-lo ao longo dos anos, garantindo o título como jogo cult. Aquele que não é tão conhecido ou exaltado no mainstream e ainda assim é enaltecido por uma pequena comunidade de fãs. Entre esses fãs, havia até mesmo outros grandes nomes da indústria, que já chegaram a citar Ico como influência em suas obras. Entre eles, Hideo Kojima, Jordan McNair e Hideaka Miyazaki. Com tudo que Ico influenciou e inspirou hoje em dia, os fãs de Ico multiplicaram-se e o game aparece constantemente em listas de melhores jogos de Playstation 2. Até mesmo em algumas listas de melhores jogos de todos os tempos. E se tem um assunto no qual Ico nunca foi deixado de fora, é quando se fala sobre videogames como forma de arte. E no quesito artístico, o Team Ico nos surpreendeu ainda mais na sequência espiritual do jogo. Mas este é assunto para o nosso segundo vídeo desta série. Agora só falta a gente ver como que é a mídia física deste jogo. E eu tenho aqui comigo a versão japonesa de Ico. Esta versão que eu tenho aqui do jogo Ico é a primeira tiragem, o que a gente chama de Black Label. A versão mais comum de a gente encontrar aqui no Japão é um selo que a Sony fez para o Playstation 2 chamada de The Best. A capa você vê aí ao fundo que ela é uma capa cinza, né? E ela é muito mais comum e muito mais barata de se encontrar que é essa versão que eu vou mostrar para vocês. A capa da versão japonesa é uma capa bem artística e aqui, bem pequenininho, você vê o Ico e a Iorda de mãos dadas. A contracapa também ela é bem minimalista apesar de ter bastante coisas escritas a capa é bem artística mesmo. Parece mais uma pintura do que uma capa de jogo de videogame. A capa ocidental do Ico você vê que ela é bem diferente. o Ico aparece em destaque o Moinho aparece no fundo o mesmo Moinho da versão japonesa a Iorda também aparece ao fundo mas parece bem mais um pôster de um filme, né? Com um herói aparecendo e a donzela a ser salva atrás. E você vê na contracapa que ele parece muito mais um jogo de ação, né? Com cenas de resgate e perseguição tem o Ico com cara de bravo ali e aqui no cantinho você vê o Ico imponente de costas são duas abordagens bem diferentes e sinceramente a capa japonesa aborda mais como que o jogo é realmente essa capa ocidental ela parece que é de um outro jogo quando a gente abre aqui você vê que o estilo é muito parecido também do disco também tem o Ico e a Iorda numa ilustração que parece bem artística aqui você vê escrito em katakana no manual Ico vou te pegar o manual pra vocês verem o manual do jogo ele parece bastante com o manual do Super Nintendo dos jogos da quarta geração de videogames é um manual bem completo e o manual ele está no mesmo estilo do resto do material que você vê tanto do disco quanto da capa da contracapa realmente é um material bem artístico parece uma pintura né? e aí termina o manual e está aí todo o desenvolvimento de Ico domingo que vem a gente vai continuar e é um vídeo imperdível pois é do jogo mais importante do Team Ico e também um dos meus jogos favoritos com certeza está no meu top 5 Shadow of the Colossus vamos descobrir como que foi o desenvolvimento desse jogo incrível esse sim um jogo que está no panteão dos grandes e ele realmente é um clássico indiscutível então não se esquece domingo que vem 8 horas da noite tem vídeo falando sobre Shadow of the Colossus como foi o desenvolvimento desse verdadeiro clássico moderno mas eu quero saber de você você jogou Ico na época? jogou Ico depois? ainda não jogou? eu quero muito saber qual foi a sua experiência com esse jogo me fala aí nos comentários eu estou muito curioso e se você quiser ganhar um coração meu coloca aí nos comentários Tim Ico que é o time responsável por essa trilogia de vídeos que a gente está fazendo ah e não se esquece me segue lá no Twitter e no Instagram arroba Vitori Sui no Twitter a gente pode conversar sobre tudo e no Instagram eu posto foto de itens que eu ainda não mostrei aqui além de você saber um pouco mais do meu dia a dia aqui no Japão então me segue lá arroba Vitori Sui no Instagram e no Twitter eu sou o Sui obrigado a você que viu o vídeo até aqui e até mais e não perde semana que vem tem Shadow of the Colossus um dos meus jogos favoritos está no meu top 5 com certeza